É no baile do AITU No baile da barreira Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua mão É chamada de safada É sentado em lado Tô suado, sai do chão de cabelo É tapão na rapa Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua mão É chamada de safada Tô com treinado, nós dois suados Sai do chão de cabelo É do baile da rapa Eu vou te falar cesada Que você me deu Uma foto nossa que desapareceu Vindo sem lembranças Que o diabo te deu E se sentou parecido Por aqui Não esquece de nós Tô com saudade de mim Tô com saudade de mim É no baile do AITU Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua mão É chamada de safada É sentado em lado Tô suado, sai do chão de cabelo É tapão na rapa Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua mão É chamada de safada Tô com saudade de ti Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua mão É chamada de safada Não esquece de nós Tô com saudade de mim Não tem saudade de mim É no baile do AITU É no baile do AITU Tchau, tchau.